Bom gente, mais uma semana chegou ao fim, mais uma edição do Plantão 47, fica por aqui, se você perdeu alguma matéria ou quiser compartilhar algum material, vai lá em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também em nosso Youtube. E pra você que tá ligadinho conosco, desejo um bom fim de semana, segunda-feira eu volto aqui na programação da TV Plan. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até mais, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri